Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme, não Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme, não Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer O meu combustível Pra continuar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Sou enquanto em ti Que eu estou com o medo do que você Se eu não desisti, o motivo é porque o amor é que eu penso Brasileza E eu não desisti, eu não desisti, eu não desisti, o motivo é que eu não desisti, eu não desiste de mim Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo E mais fundo Nada me mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Eu confio em Ti Vem, eu confio em Ti Aos Teus pés me rendo Ele é a sua voz Ele é a sua voz Excelente Tudo que eu mais quero te ver Vem logo com tua cara Tua majestade é real Ele é sua voz, ele é sua voz, diga Tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Vem logo com tua glória e poder Tua majestade é real Levo-me mais perto Levo-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos seus pés que eu dou Pois a tua glória Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Eu te amo Eu te amo Me leva Me leva Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em meu sentimento Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu desejo Tudo o que eu desejo Vem de Ti Está em Ti Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os Teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Espero em Ti Também nunca se esqueça Para que o mar Eu posso acalmar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade E depois vem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Cuido Eu 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 cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé Será E minha fé será Recompensada Pois o amanhã Pois o meu Deus Não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus Não falha Não 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 vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha Não 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 vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Deus proverá Deus proverá Deus provera Deus proverá Deus proverá, Deus proverá, mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, vem o meu socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, vem o meu socorro, sim, Deus proverá. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das Tuas asas. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a Tua casa. Eu amo a Tua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver Coisas maiores Deus me chamou para viver Coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Deus me chamou para viver Coisas maiores 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 Quando eu pensava Aqui era o fim Aqui era o fim Começou tudo de novo Começou tudo de novo pra mim Malhando trinco no lagar Pra ninguém mais Me saquear Foi quando Deus me levantou E me chamou para viver Eu te chamou para viver Coisas maiores Eu te chamou para viver Eu te chamou para viver Coisas maiores Eu te chamou para viver Coisas maiores O que Deus me chamou para viver O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o ouvido não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais para nós Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, 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 oh Colhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te humar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Filho me minta E agora é contra o mar alto no lugar da tua vergonha Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo Em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Espere Esperei Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais Já não ouço mais A sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Está tão ocupado Com as suas coisas E se esqueceram de mim E se esqueceram de mim Mas se precisar de um ombro Para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Filho Nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais Já não ouço mais A sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Está tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro Para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Filho Eu dei minha vida Por você E eu não te fiz Para viver Assim tão longe Meu filho 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 Eu inspirei O compositor Pus essa canção Nos lábios Do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho Filho Amo você Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você No santo lugar No santo lugar Eu quero te encontrar Será tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Aqueta minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim Só assim Eu não me sinto Só Aqueta minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Faz meu coração Me chama pra perto E só assim Eu não me sinto Só Eu sei que mesmo Sem entender Você está no controle Então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pede pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais Pra te medir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz No que você me diz Que tudo que eu preciso está em Ti Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Lewa Oh, 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 oh Uho, oh-oh, oh Uh-oh, oh, oh, oh Eu olhei pra você O meu coração Sou eu Mergulhei Me entreguei E hoje Eu sou teu Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Um amor tão sincero O meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O meu amado é Jesus O meu amado é Jesus O meu amado é Jesus Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrega por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus 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 O meu amado é Jesus E não há joelho que não se abre Não há coração que não se reia Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus E não há joelho que não se abre Não há coração que não se reia Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus E não há joelho que não se reia Glória a Deus Pai Me dá disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Eu quero ser levado Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com suprema exatidão O que quer O que quer De mim Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra Te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra Te servir Melhor Renovo O que eu quero É renovo Pra Te sentir De novo De novo Renovo Diga isso O que eu quero É renovo Pra ter um brilho No rosto De novo De novo Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra Te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra Te servir Pra Te servir Melhor De novo Diga isso O que eu quero É renovo Pra Te sentir De novo De novo De novo De novo De novo O que eu quero É renovo É ter um brilho No rosto De novo Aleluia 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 Levante as suas mãos Pra adorar aí É renovo É renovo É renovo É renovo Torta-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei Sem Ti Torta-me Torta-me Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei Sem Ti Torta-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei Sem Ti De novo 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 De modo, resolve, o que eu perdoe, até no vidro do rosto, de modo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és, dele venho sim, o amém, somente dele e mais ninguém. Amém, adeus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. E eu aprendi a te adorar pelo que és, dele venho sim, o amém, somente. E eu aprendi a te adorar pelo que és, dele venho sim, o amém, somente dele. Mas ninguém, adeus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro pelo que Ele é. Nós seja,ajo que o mundo der, sempre serve um Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui Não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga eu te fiz Pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Guardei meu coração As palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu me entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Vem Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendia Quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Bem diferente das histórias Que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior me lançou é ganhar o mundo e perder a mim Só no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai com o caminho mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e olhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai com o caminho mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e olhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu O maior do mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim O maior vilão sou eu Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai com o caminho mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Ir twelve A cruz é como olhar para o espelho Replate agora e revela os seus efeitos Na vida real, o maior vilão sou eu E na vida real, o maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, faz Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou Que a minha vida Aleluia, Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Aleluia Que vive Que vive Que vive Então Vamos juntos, gente! Vamos começar aí! Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Apesar Apesar Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar No passado No passado Apesar Apesar Das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Que te faz chorar Deixe eu te usar Para curar Deixe eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu quinto De tudo Que te faz chorar Apesar 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 Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar Apesar Do passado Apesar Do passado Das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixe eu te usar Para curar Deixe eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso É o mundo de tu Que te faz chorar Deixe eu te usar Para curar Deixe eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso É o mundo de tu Que te faz chorar Deixe eu te usar Eu te ganhe Espírito de temor Assim outro dia Outro dia Vão te bombar Tu irá É o mundo de tu Onde eu te colocar, tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Que desce como fogo E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo E em seguida Vem rumo Vem, Espírito E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como entender gostes E enche-me de novo Vem Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como entender gostes E enche-me de novo Vem Vem Espírito Te queremos outra vez Vem 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 sobre nós Vem sobre nós Outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Não levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio Lembra de onde você veio Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus manda Deus manda Deus mandou te dizer Tem muita gente que vai acontecer Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer O meu combustível Pra continuar O meu combustível Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Fica aqui comigo Fica aqui comigo E não sai mais O meu alívio Eu alívio Tudo que eu preciso Fica aqui comigo E não sai mais E não sai mais E não sai mais A força A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Dizendo que nunca desiste de mim Dizendo que nunca desiste de mim Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Mãe, eu amo Sua presença Meu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teus pés me rende Teus pés me rende Amogando... Nada a mim mais perto, onde eu te encontro Num lugar segredo, aos teus pés me rendo Pois a tua agora eu quero ver Se a mim mais curva, nada a mim mais perto, onde eu te encontro Mas eu sou de erro, sem a tua glória eu quero ver Tudo que eu mais quero te ver Vem como a tua agora eu vou ver Ele é o seu amor, ele é o seu amor excelente Tudo que eu mais quero te ver Vem como a tua agora eu vou ver Tua majestade é real Ele é o seu poder, ele é o seu amor excelente Tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em Deus Tudo que eu mais quero te ver Vem como a tua glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais perto, onde eu te encontro Num lugar segredo, aos teus pés me rendo Cuidado, ao teus pés me rendo Já a tua glória eu quero ver Só que eu amo Eu te quero Eu te quero Eu te quero em todo Deus Eu te amo em todo Deus Te amo, te amo Me leva, me leva a Deus Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero é tudo que eu desejo Tudo que eu desejo vem de ti Estou em ti Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha E meu Deus não falha Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Socorro, sim Deus proverá 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 Mesmo cego Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Não 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 vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Hoje não dá mais pra voltar Deus me chamou Para viver coisas maiores Deus me chamou Não Não vai acabar aqui Não vai acabar aqui Deus me chamou Deus me chamou Deus me chamou Para viver coisas maiores Deus me chamou Deus me chamou Para viver coisas maiores Maiores, maiores, maiores Deus me chamou Para viver coisas maiores Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando trinco no lagar Malhando trinco no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou E me falou Eu te chamei para viver coisas maiores 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 O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não ouviu É o que Deus preparou para mim O que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Eu sei que Deus tem mais Amanheceu Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças Sem forças Desanimado Decidido Largar tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas E mandou a te falar E mandou te falar E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar E volte para o mar Alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo Em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está Onde é que você está Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas E se esqueceram de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho, nada irá Me impedir Me impedir Me impedir de te amar Já não ouço mais a tua voz Já não ouço mais a tua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir De te amar Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim tão longe Meu filho Meu filho Filho, eu inspirei o compositor Fui essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Amo você Filho, eu amo você 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 Morri em seu lugar Filho, nada irá me impedir de te amar Aqueta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aqueta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar no que você me diz A queda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando Me segurando, me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim Só assim eu não me sinto só 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 E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Meu orgulho me tirou Do jardim Tua humildade Colocou o jardinheiro E se eu vendesse Tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Jesus A A A A Amém. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, oh, 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 oh Então me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Uh, 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 uh Eu olhei pra você O meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero O meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O meu amado Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero O meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus E não ajoelho que não se abre 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 Ele é Jesus Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus Glória a Deus Glória a Deus Pai Me dá disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com suprema exatidão O que quer de mim Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra Te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra Te servir Melhor Renovo O que eu quero é Renovo Pra Te sentir de novo De novo Renovo Diga isso O que eu quero é Renovo Pra ter um brilho No rosto De novo Eu não vim aqui Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra Te servir Melhor Renovo Eu não vim aqui Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra Te servir Melhor Renovo Diga isso O que eu quero é Renovo Pra Te sentir De novo De novo De novo Renovo O que eu quero é Renovo Pra ter um brilho No rosto De novo Aleluia Levante as suas mãos Pra adorar aí Derrata sobre nós O Teu renovo Aí Onde vocês se vê Eu já tô caro Pelo Senhor Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem Ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem Ti Toca-me Peça ao Senhor Toca-me Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei Sem Ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem Ti Sem Ti Vem de novo Na casa Vem Vem de novo Na casa Vem Vem Sem ti Revolve o que eu quero Revolve pra te sentir de novo Revolve o que eu quero Revolve pra ter o filho do rosto Revolve pra ter o filho do rosto Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé não está firmada Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi A te adorar Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se Deus fizer Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Continua sendo Deus Se a doença vier Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for Ele é Deus, se tudo der certo Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus Amém Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Gortei meu coração As palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Vem me visitar hoje Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais do Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Incendeia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o tempo desaparecer Fazendo todo o tempo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus salve o perigo De um homem sem amor De um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar Para o espelho É a glória É a glória que revela os meus defeitos Na vida real Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim E esse amor perfeito me fez entender E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Ganhar o caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus salve o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho É a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu 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 O maior do mundo e perder a mim O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu O menor O maior vilão sou eu Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Replate agora e revela os seus efeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, faz Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou Que eu vi a vida Aleluia, Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que eu vi Vem 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 aqui transformando nossas vidas te adorarei te adorarei meu Deus Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus este é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão este é quem tu és estás aqui tocando os corações te adorarei te adorarei te adorarei estás aqui curando multidões te adorarei te adorarei estás aqui estás aqui restaurando corações te adorarei te adorarei te adorarei estás aqui transformando histórias te adorarei eu te adorarei eu te adorarei eu te adorarei meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus este é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus este é quem tu és Deus de milagres das feridas apesar das decepções eu te chamei eu te chamei apesar do passado apesar das desilusões eu te chamei eu te chamei como te chamei deixa eu te ajudar para curar deixa eu te usar para salvar e quanto eu diz eu cujo de tudo que te faz chorar deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Mas se outro dia, outro dia vou te bombar Tu irá onde eu te colocar Tu brilharás E eu te chamei, eu te chamei E eu te chamei E eu te chamei Eu cuido de tudo que te faz chorar 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 E ali adorarei ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Sem nenhuma explicação eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Te queremos outra vez. Vem, vem, vem. Vem, vem sobre nós, vem sobre nós outra vez, outra vez. Vem e eis de nós, vem e eis de nós O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em vento é corte, o que tinha em vento é corte Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em vento é corte, o que tinha em vento é corte Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui A CIDADE NO BRASIL 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 O meu combustível A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Onde eu te encontro Onde eu te encontro Onde eu te encontro Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Oh, tudo que eu mais quero Te ver Enquanto a coisa para te ver Tua majestade é real Pegue a Tua voz Pegue a Tua voz Diga Tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero Te ver Enquanto a culpa Glória e glória Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Por Tua glória Eu quero Eu Te quero Eu Te quero Eu Te quero Eu Te quero Em todo mundo Eu Te amo Em todo mundo Eu Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Tudo que eu mais quero é te ver Nem vou acontar glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Diga, tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de Ti, estou em Ti Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os Teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir No final Um abraço meu Meu amor Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela fé, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Sobre as águas Deus proverá 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 Amém. 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 Nas sombras das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a tua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Amém. Deus me chamou para viver coisas maiores. Amém. Deus me chamou para viver coisas maiores. Amém. Não, não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais pra mim. Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando trigo no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou E me falou Eu te chamei para viver coisas maiores 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 O que eu olho não viu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que eu olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais para nós Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar 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 Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de mim Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Sobre a carne Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está Onde é que você está Já não ouço mais A sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas E se esquecer De mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho Filho Nada irá Me impedir De te amar Já não ouço mais A tua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu De mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Filho Eu dei minha vida Por você E eu não te fiz Para viver assim Tão longe Meu filho Filho Eu me inspirei E o compositor Pus essa canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Amo você Filho Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Aqueta a minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz A queda a minha alma Faz meu coração Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu cair E se eu cair E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Não me sinto só Não me sinto só Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse Tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua beleza Quero ver tua face Eu olhei pra você Eu olhei pra você O meu coração O meu coração Te entrego por completo O meu coração O meu coração O meu coração É Jesus É Jesus O nome do meu amor O meu coração O meu coração O meu coração Te entrego Te entrego por completo O meu coração O meu coração É Jesus O meu coração O meu coração É Jesus O meu coração O meu coração É Jesus O meu coração É Jesus É Jesus O meu coração É Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é o meu coração Ele é o meu coração Jesus Glória a Deus Pai Me dá disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com suprema Exatidão O que quer De mim Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Pra te servir Melhor Renovo O que eu quero É renovo Pra te sentir de novo Eu não vim aqui Eu não vim aqui Apenas de passagem Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renovo Diga isso O que eu quero É renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero É renovo Pra ter o brilho No rosto De novo Aleluia Levante as suas mãos Pra adorar aí Levanta sobre nós O teu renovo Pai Aí onde você estiver Deixa tocado Pelo Senhor Tocado 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 Nem mais um passo Darei Nada farei Sem ti Tocado 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 Nem mais um passo Darei Nada farei Sem ti Tocado 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 Nem mais um passo Darei Nem mais um passo Darei Nada farei Sem ti Torta-me Torta-me Nem mais eu passo a ele Nada farei Sem ti Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo Tem renovo O que eu tenho renovo Pra te sentir de novo Tem renovo Resolve O que eu tenho renovo Pra te sentir de novo Tem renovo na casa Tem renovo Tem renovo Tem renovo Tem renovo Tem renovo Tem renovo Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar Pelo que és Ele tem renovo Ele tem renovo Amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Eu adoro Pelo que Ele é Sempre ser A Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Agir Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Bortei meu coração as palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Vem me visitar Vem me visitar Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Quero conhecer mais de Ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior me lanço é ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em volta O caminho é mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real Na vida real O maior me lanço é Na vida real O maior me lanço é E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior me lanço é Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em volta Contamina mais do que um troço Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior me lanço é Na vida real O maior me lanço é O maior me lanço é Ganhar o mundo e perder a mim O maior me lanço é No caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim O maior me lanço é Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que faz contamina mais do que eu trouxe Quando eu sinto o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Replate agora que revela os meus efeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Porque ele vive, posso quer no amanhã Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou que eu me ouvir Aleluia, Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Aleluia Quer viver Então Vamos juntos, gente! Vamos começar! Está aí! Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Restorando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Apesar Apesar Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar No passado Apesar Das desilusões Eu te chamei 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 Deixa eu te dar Para curar Deixa eu te dar Para salvar E quanto que eu fiz Eu curto de Tu Que Te faz chorar Deixa eu te usar para durar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu quito de tudo que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das ilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso, eu quito de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso, eu quito de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Espírito de tudo que te usar Espírito de temor Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu te uso, eu quito de tudo que te faz chorar Eu te uso, eu quito de tudo que te faz chorar Eu te uso, eu quito de tudo que te faz chorar Eu te uso, eu quito de tudo que te faz chorar Eu te uso, eu quito de tudo que te faz chorar Eu te uso, eu quito de tudo que te faz chorar Eu te uso, eu quito de tudo que te faz chorar Espírito de tudo que te diz Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em terceca月 E inche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em tetecostes E enche-me de novo Vem Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em tetecostes E enche-me de novo Vem Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em tetecostes E enche-me de novo Vem Espírito Se queremos outra vez Vem, vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Como Espírito Amém. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui, o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos livramentos que você já passou. Nem era pra mim. Nem era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore. Não chore, quem cuida de você não dorme, não levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Tudo vai passar. Tudo vai passar. O meu combustível O meu combustível Pra continuar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil Aqui Mas eu tenho Que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todas os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve Aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti A força e o que eu preciso A força e o que eu preciso Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Eu quero ver Pai, eu amo Sua presença Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Ele é o meu lugar secreto Ele é o meu lugar secreto Ele é o meu lugar Quero ir mais perto Ele é o meu lugar secreto 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 Me envolva com a glória Ele é o meu lugar secreto Diza a tua glória Eu te quero Eu te quero Eu te quero em todo tempo Eu te amo Em todo tempo Eu te amo Eu te amo Me leva, me leva a mim Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua força e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero é tudo que eu desejo Tudo que eu desejo vem de ti Estou em ti Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Tu da vitória Tu da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 Cuido De ti Eu Cuido De ti Descansa 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 Em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã Eu 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 Hoje Eu 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 está ferido mas nunca destruído eu posso ser provado para ser aprovado mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não fará não não vivo pela vista não eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá olho para o alto então vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá eu posso até estar ferido mas nunca destruído eu posso ser provado para ser aprovado mas o amanhã virá e minha fé será recompensada pois o meu Deus ele não falha ele não falha ele não falha não 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 vivo pela vista não eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá mesmo o cego me faz enxergar mesmo o falho me faz andar amază sobre as águas Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, vem o meu socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu vivo pela vista, Deus proverá. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho. Pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver Coisas maiores Deus me chamou para viver Coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Deus me chamou para viver Coisas maiores 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 Quando eu pensava Quando eu pensava que era o fim Começou para viver Começou tudo de novo pra mim Eu te chamou para viver Eu te chamou para viver Eu te chamou para viver Coisas maiores Coisas maiores O que o ouvido não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o ouvido não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Eu sei que Deus tem mais pra mim Eu sei que Deus tem mais pra mim Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidindo Larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colocou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou lagar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lagar a rede Quem mandou lagar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colocou todas as tuas lágrimas Colocou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou lagar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lagar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou lagar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lagar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar É hora da tua vergonha Eu vou te honrar Não é hora da tua vergonha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche-me de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está Onde é que você está Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas E se esqueceram de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Filho Nada irá Filho Me impedir de te amar Filho Nada irá Me impedir de te amar Filho Tá tão ocupado com as suas coisas Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir de te amar Filho Eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim tão longe Meu filho Filho Eu inspirei o compositor Pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho Amo você Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você No santo lugar Eu quero te encontrar Estarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Aqueta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aqueta a minha alma Faz meu coração Preciso estar em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz A queda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair Toda lágrima Toda lágrima Toda lágrima Você enxugará né É E eu cair E eu cair E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Sozinho eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Meu orgulho me tirou de dor Do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Oh... Então me leva a falar do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva a falar do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Eu olhei pra você O meu coração Sou eu Mergulhei Me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Um amor tão sincero O meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O meu amado é Jesus O meu amado é Jesus Eu nunca vi Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Eu nunca vi O meu amado é Jesus 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 Se dobre Não há coração Que não se Reba Ele é irresistível Ele é o meu Amigo Ele é o meu amado Jesus Glória a Deus Me dá disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Aí Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com Suprema Exatidão O que quer de mim Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Re novo Diga isso O que eu quero é re novo Pra te sentir de novo De novo Re novo O que eu quero é re novo Pra ter o brilho no rosto De novo Aleluia Levante as suas mãos Pra adorar aí Errama sobre nós O teu relógio Aí Aí onde você estiver Deixa tocar O teu relógio Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Vem de novo Vem de novo Na casa Vem de novo Na casa Vem de novo Rezovo, o que eu quero é rezovo Pra te sentir de novo, de novo Rezovo, o que eu quero é rezovo Pra ter um lindo rosto, de novo Rezovo, o que eu quero é rezovo Rezovo, o que eu quero é rezovo Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Mas se fala assim Mas se curado for, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram, são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram, pare por aqui Não vai, mas com Deus foi bem diferente Ele me disse, vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse, prossiga, eu te fiz Desde então nunca mais me limitei Gortei meu coração As palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Quero conhecer mais de Ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo 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 Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder Faz meu coração Arder De novo Fazendo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder De novo Faz meu coração 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 Algo novo Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia, 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 incendeia Incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, Cristo é o vosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta, no meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que um troço Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória, fica pelos meus efeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta, no meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que um troço Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória, fica pelos meus efeitos E na vida real, o maior vilão sou eu E na vida real, o maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, faz Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou eu Que eu Que eu Vio Vida Aleluia, Deus Estar Nas mãos Do meu Do meu Jesus Aleluia Que Que Viva Que Viva 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 Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és, estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, eu te adorarei. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. 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 Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te usar para salvar. Enquanto eu te usar para salvar. Eu te usar para salvar. Deixa eu te usar para salvar. Eu não te vejo, espírito de temor Mas se outro dia, hoje eu te vou dar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Eu navegarei no oceano Do Espírito Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Vem comenta Vem comenta Vem comenta De novo Vem comenta 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 Uma explicação Espírito, Espírito Que desce como um pouco Vem como entender gostes E enche-me de novo Vem Espírito, Espírito, Espírito Que desce como um pouco Vem como entender gostes E enche-me de novo Vem Espírito Te queremos outra vez Oh, bem, oh, bem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem entre Deus Vem entre Deus Vem entre Deus O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Levanta E você não dorme, não levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te falar E tudo vai passar E tudo vai passar O meu combustível O meu combustível Jesus é a calma Jesus é a calma Eu faço aqui Eu faço aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo O sonho Enquanto em ti Que me impulsiona Que me impulsiona Tu és tudo O que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Meu sorriso A vida Eu seguro Em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés Me rendo Pois a tua glória Quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Volta-me mais perto Onde eu Te reencontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória eu quero Vem Quero ir mais fundo Nada me vai esperar Onde eu Te reencontro Onde eu Te reencontro Onde eu Te reencontro Onde eu Te reencontro Onde eu Perdi Você возможðro Quero ir mais fundo Quero irem tal Quero ir mega Quero ir mais fundo Vem大 Tua glória eu quero Ou visita Onde eu Te reencontro Onde eu Te reencontro Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com a glória e poder Tua majestade é real Levo-me mais perto, levo-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos seus pés fiel, eu dou Pois a Tua glória, eu quero Eu te quero Eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Eu te amo Te amo Te amo Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Diga Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolva Nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Vem de Ti Está em Ti Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os Teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Cuido Eu 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 cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Mas nunca derrotar Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não fará, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Audiojungle 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 O Rio de Janeiro 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 Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Tudo vai passar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus manda Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar E tudo vai passar Eu vou abençoar 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 Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Um pouquinho pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tu és tudo Que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai Eu amo Sua presença Teu sorriso Vida em mim Eu seguro Suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir Quero ir mais Mais fundo Leva-me Mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés Me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais I Onde eu te encontro sem Eu te encontro E Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Bata-me mais perto Onde eu Te reencontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Bata-me mais perto Onde eu Te reencontro Onde eu Te reencontro Tudo que eu mais quero te ver Vem volta com o favor Aos Teus pés me rendo Ele é a Sua voz Ele é a Sua voz excelente Tudo que eu mais quero te ver Vem volta com o favor Aos Teus pés me rendo Tua majestade Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Vem volta com a glória e poder Tua majestade é real 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 Eu te quero Eu te quero em todo o tempo Eu te amo em todo o tempo Eu te amo Te amo Me leva Me leva Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolva Nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Vem de ti Está em ti Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Quem não recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 Cuido De ti Eu Cuido De ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu 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 posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha E o meu Deus não falha Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá 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 Amém. 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 Deus cuida de mim, eu amo a tua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a tua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Amém. Não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais pra mim. Não, não vai acabar aqui, eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Não, não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais pra mim. Não, não vai acabar aqui, eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. 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 Quando eu pensava que era o fim, começou tudo de novo pra mim. Malhando o trigo no lagar, pra ninguém mais me saquear. Foi quando Deus me levantou e me falou. Eu te chamei para viver coisas maiores. 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 Mesmo que eu já queria história como foguete. Eu te chamei para mim. Preparou para mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais para nós Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Sobre a carne Hoje eu fui te procurar Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não Já não ouço mais Já não ouço mais A sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho Filho Nada irá Me impedir De te amar Já não ouço mais A tua voz Você não tem mais Tempo para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu De mim Mas se precisar De um ombro Pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Filho Nada irá Me impedir Me impedir de te amar Filho Eu não te fiz para viver assim Tão longe Meu filho 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 Eu inspirei O compositor Pus essa canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Amo você Filho Amo você Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você No santo lugar Eu quero te encontrar Estarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz É teimoso demais A queda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Ouve a tua voz Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Eu preciso acreditar Eu preciso acreditar Eu preciso acreditar Teo que é a minha alma Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Então me leva Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono A sala do trono Mostra tua beleza Mostra tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face A sala do trono 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 Eu olhei Pra você O meu coração Sorriu Mergulhei Me entreguei E hoje Eu sou teu Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Um amor tão sincero Meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus Meu amado é Jesus Meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te pega por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus 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 O meu amado é Jesus E não há joelho que não se abre Não há coração que não se rea Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus E não há joelho que não se dobre Não há coração que não se rea Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus E não há joelho que não se rea Ele é o meu amado Jesus E não há joelho que não se rea Ele é o meu amado Jesus Pai Pai Me dá disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com Suprema Exatidão O que quer De mim Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo Renovo Diga isso O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renovo Diga isso O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Aleluia Levante as suas mãos Pra adorar aí Levanta sobre nós O teu renovo Pai Aí onde você estiver Deixa tocado Pelo Senhor Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Sem ti Vem renovo Na casa Vem Vem renovo Na casa Vem Se estiver Escrevendo Vem renovo Na casa Vem Vem renovo Na casa Vem renovo Vem renovo Vem renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Resolve O que eu quero é renovo Pra ter um milho do nosso De novo De novo De novo De novo De novo Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que é Deus Eu não adoro pelo que Ele é Eu não adoro pelo que Ele é Haja o que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver Sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Bordei meu coração as palavras de Deus Descobrigo os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Vem Vem me visitar hoje Eu quero conhecer mais de Ti Eu quero conhecer mais de Ti Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder 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 Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Incendia, 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 incendia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo o nevo desaparecer Nasendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de mim Faz meu coração arder de mim As histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai com o caminho mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou Na vida real o maior vilão sou E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história é o que sai com o amor Na vida real o maior vilão e não chegar ao fim Na vida real o maior vilão e não chegar ao fim Na vida real o maior vilão e não chegar ao fim Na vida real o maior vilão e não chegar ao fim Na vida real o maior vilão e não chegar ao fim Ganhar o mundo e perder a vida Só no caminho e não chegar ao fim Na minha lua, no meu ar, contra-me várias mãos Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que eu trago Só meu salve e o perigo de um homem Sem amor, olhar pra cruz é como olhar para o espelho Rebate agora que revela os seus efeitos Na vida real, o maior vião sou eu E na vida real, o maior vião sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou eu Eu sou eu Do meu Jesus Aleluia Que vive E temor não há E temor não há E temor não há E temor não há Tamo junto, gente! A vida real Não há E temor não há E temor não há E temor não há Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu mudo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu mudo de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu mudo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para salvar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu mudo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para salvar Eu teấy, espírito de tempo Nasci outra dia, ouro te mova Tu irá, onde eu te colocar Tu brilharás e eu te enxerguei E eu te enxerguei E eu te enxerguei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu navegarei no oceano do Espírito Eu navegarei no oceano do Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem o Espírito E enxerguei no oceano do Espírito Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em TV cortes E enche-me de novo, oh bem Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em TV cortes E enche-me de novo, oh bem Vem Espírito Te queremos outra vez Oh bem, oh bem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem entre nós Vem entre nós Vem entre nós Oh Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero longe aqui, eu quero longe aqui Tá chorando porque se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Não levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme não Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Quando eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti E o motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Sou encontro em ti Eu não tenho A força e o amor Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Eu quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Não me mais fundo Nada me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro Tudo onde eu Te encontro Oh, 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 oh Oh, oh Tudo o que eu quero Eu te encontro Vem Joy Lua Justa de Eu Ahói Ele é Tua, ótima Ele é Tua, ótima Ele é eines Ele é Tua, ótima Diga Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés e eu dou Pois a tua glória Eu te quero Eu te quero Eu te quero em todo tempo Eu te amo em todo tempo Eu te amo 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 Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Nos envolva Nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Vem de ti Está em ti Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolta e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti 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 Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Não falha não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não fará, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Deus proverá, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Eu amo a tua casa Não, não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais pra mim. Não, não vai acabar aqui, eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores, Deus me chamou para viver coisas maiores. Não, não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais pra mim. Não, não vai acabar aqui, eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores, Deus me chamou para viver coisas maiores, maiores, maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Quando eu pensava que era o fim, começou tudo de novo pra mim. Malhando trinco no lagar pra ninguém mais me saquear. Foi quando Deus me levantou e me falou. Eu te chamei para viver coisas maiores. 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 O teu olho não ouviu. O teu ouvido não ouviu. É o que Deus preparou para mim. É o que Deus preparou para mim. Não, não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra nós. Se você tem mais their maneiro. Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, por... Quando eu na tua vergonha E que não estou te honrar Against a vida Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas do pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade A tua vontade Em te conhecer Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito Sobre a carne O Espírito Sobre a carne Onde você Onde você me chamava O Espírito 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 Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No Teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil